Item de número 3, processo 48.500.000.275.2017.95. Trata-se da prorrogação até 31 de outubro de 2017 das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição de 2016 da cooperativa pioneira de eletrificação, coopera, homologadas pela resolução homologatória 2140-2016. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, o voto será lido pelo diretor José de Rosa Júnior. Da mesma forma, vou ao item 13. Então, o montanho mensal do recurso da CDS, repassado pela CCE, a coopera, na competência de setembro de 2017, é de R$ 112.596,20. E também o valor da cota anual da CDS, que deverá ser recolhido para o mês de outubro de 2017 e para o proíbe na cota mensal de novembro de R$ 742.599,54 e R$ 192.683,30, respectivamente. Então, diante do exposto do que conta do processo, o diretor André vota pela emissão da resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de prorrogar a 31 de outubro de 2017 as tarifas da cooperativa pioneira de identificação, a coopera, nos termos da resolução homologatória 2140-27 de setembro de 2016, alterada pela resolução homologatória 2.214 de 28 de março de 2017. Além de prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e do Proinfo, foi definida na resolução homologatória 2.140 de 27 de setembro de 2016, fixando as cotas mensais para a competência de outubro de 2017 e novembro de 2017, respectivamente. Além de homologar o valor mensal dos recursos da CDS, repassado pela CCE, a coopera, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, por prorrogar até 31 de outubro de 2017, as tarifas da cooperativa pioneira de eletrificação, coopera nos termos da resolução homologatória 2.140 de 2016, 27 de setembro, alterada pela resolução homologatória 2.214 de 28 de março de 2017. Também por prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e Proinfo, definidas na resolução homologatória 2.140 de setembro de 2016, fixando as cotas mensais das competências de outubro e novembro de 2017, respectivamente. Também homologar o valor mensal do recurso da CDE, a ser repassado pela CCE, a coopera, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.